Oi pessoal, estamos aqui na escola municipal vereador Luiz Antônio Dias Campos como vocês podem ver viemos aqui para fazermos uma entrevista com os funcionários desta escola para sabermos o pensamento deles sobre a coordenação pedagógica aqui da escola então por favor venha nos acompanhar nessa entrevista Bom dia, estamos aqui com a professora Anaclessa do terceiro ano Anaclessa, como você vê o trabalho da coordenação pedagógica aqui dentro da escola Luiz Antônio? Bom dia, a coordenação pedagógica da nossa escola hoje ela atua conforme a função do coordenador no dia a dia, nos conflitos que a nossa escola tem nas agonias do cotidiano escolar elas buscam de fato executar a função que foi confiada a elas o coordenador ele precisa trabalhar com os conflitos que os alunos trazem de casa para a escola para a sala de aula especialmente a relação do aluno com o professor a relação dos professores com a comunidade escolar um todo e a relação da família com a escola a nossa escola hoje a gente tem uma equipe de coordenação pedagógica muito comprometida com esses aspectos que de fato é e desprendendo do erro que cometeram com a função do coordenador pedagógico no passado e você concorda ou discorda que o coordenador pedagógico ele tem somente uma função dentro da escola uma função específica ou engloba várias funções? o coordenador pedagógico de fato ele tem uma função específica embora como eu já tenho ali falado no passado ela tenha sido confundida com a implantação da função do coordenador na escola ele quando chegou não atuou de fato como o coordenador pedagógico ele atuava o coordenador pedagógico nas escolas isso é uma realidade no Brasil inteiro a função ela é muito distorcida o papel do coordenador dentro da escola os coordenadores atuavam como auxiliares dos gestores executando funções burocráticas administrativas resolvendo problemas de inter-relação entre os funcionários da escola e deixando em segundo plano o que é mais importante o que é mais essencial da função do coordenador que é a questão da aprendizagem do aluno a gente sente isso e sentiu no passado que essa distorção da função ela foi acarretando vários problemas e que hoje a gente percebe que aos poucos com essa tomada de consciência da função e do papel do coordenador na escola eles estão tentando sanar falo isso pela nossa escola mas não deixa de ser uma realidade no país inteiro quando a gente vai ver e ler sobre o papel do coordenador e a pergunta que não quer calar você seria uma coordenadora ou já foi? posso até ser ainda eu já atuei como coordenadora em alguns anos atrás por três anos eu vivi a experiência experiência riquíssima confesso que foi assim difícil por quê? porque como a função era muito mal interpretada o papel do coordenador dentro da escola como no passado executavam a função e o papel de forma distorcida quando você vai de fato atuar nas questões que são particulares ao papel do coordenador você sente dificuldade mas isso não foi empecilho executei e tenho a consciência de que fiz o meu melhor para atuar como coordenação e quem sabe um dia não é muito interesse meu meu interesse é aqui onde você está me vendo aqui com os meus alunos que aqui sim é meu universo aqui é meu mundo aqui eu me sinto completamente realizada mas aconselho aos colegas que executem que se candidatem a coordenadores numa oportunidade que tiverem porque é uma função que nos faz aprender muito como coordenador você aprende a gerir a escola você aprende a gerir a aprendizagem dos alunos da escola você aprende a trabalhar com as dificuldades dos colegas professores na questão da prática e da metodologia de sala de aula que a gente percebe na coordenação que um dos problemas mais sérios dentro da escola com os nossos alunos é a prática do professor que se ela não for de fato uma prática bem dinâmica ela consegue realizar alguns desajustes nas nossas turmas muito obrigada professora eu agradeço em nome da minha turma da faculdade do meu grupo de seminário e tenha um bom dia de trabalho bom dia Diana estamos aqui com Josélia uma mãe de um aluno então Josélia a pergunta é o que a senhora está achando da coordenação pedagógica o jeito que ela está sendo na escola com o seu filho eu estou achando bom porque já ontem eu estava pensando assim sobre aquele projeto que vocês tem aqui a minha escola ler eu estava em casa me lembrando disso chama muita atenção que antes de vocês irem para a sala fica ali tem aquele tempinho mas as crianças vão aprendendo com os outros que vai lendo uma historinha e tudo a coordenação está boa eu estou gostando estamos aqui com o aluno Felipe do quinto ano do professor Ricardo bom dia Felipe bom dia Felipe qual é a sua idade? 11 o que você acha Felipe do trabalho da coordenação da escola aqui na sua escola? é muito boa divertir ter a filha ter a hora da oração qual é a parte que você mais gosta aqui do trabalho das meninas da coordenação? do hino nacional então quer dizer que a hora do hino nacional você gosta também? aham Felipe quando você cresceu o que é que você quer ser? veterinário veterinário Felipe quer ser veterinário mas se você tivesse a oportunidade de estudar pedagogia e conseguir ser um coordenador pedagógico se você tivesse a oportunidade de trabalhar em uma escola você iria? uhum ia melhorar tudo na escola oh ia melhorar tudo na escola muito bem Felipe é assim que se faz então Felipe eu agradeço muito obrigada por estar aqui participando dessa entrevista com a gente de nada tchau bom dia estamos aqui com o diretor da escola Leilson Oliveira o suporte pedagógico Janaína Mércia e a coordenadora Janaína Cristina bom Janaína Mércia quantos coordenadores há aqui na escola? duas coordenadoras pedagógicas e eu suporte pedagógico Janaína Cristina como é que a senhora vê o trabalho da coordenação pedagógica e como realmente ele é? o trabalho da coordenação pedagógica é um instrumento para ajudar a prática docente e acontece dessa forma aqui na escola nós fazemos estudos fazemos intervenções aquelas que são necessárias na prática docente e estamos aqui como um apoio para que o professor possa em seu trabalho em sua prática se fortalecer e fazer um trabalho ainda melhor do que o que já fazem Janaína Mércia como é que o apoio pedagógico interfere dentro da coordenação da escola? dando suporte as colegas coordenadoras procurando ajudar o professor das mais diversas formas possíveis e tentando fazer com que a nossa escola se apareça na nossa sociedade de uma forma positiva Janaína Cristina a senhora seria coordenadora novamente? sim com certeza Janaína Cristina a gente sabe que dentro da escola sempre tem aquele aluno indisciplinado e quando esse aluno chega até a coordenação pedagógica como é que a coordenação age com isso? na maioria das vezes a gente já conhece os alunos que depois de um determinado tempo nós já sabemos o comportamento o segredo é o diálogo nós tentamos conversar tentamos até realizar algumas atividades socioeducativas e tem a parte em que a gente precisa de fato levar para a direção para que esse aluno seja divertido de alguma forma oralmente ou por escrito como que o senhor age como é que acontece aqui dentro da direção com o aluno que já vem da coordenação como é que o senhor age com isso? é natural que a gente escute as versões a gestão precisa ser aberta para isso nós ouvimos o aluno procuramos o professor ou a professora certamente também a coordenação para ver que tipo de providência tenha tomado anteriormente para que nós possamos ser justos naquilo que a gente vai fazer mas tudo depende do nível de indisciplina porque existe aquela indisciplina do aluno que é um atrito que naturalmente ou normalmente acontece na sala de aula mas se for desrespeito ao professor aos colegas que colaboram para o serviço da escola e tudo depende da situação ouvindo nós convocamos os pais e nós advertimos o aluno de modo que essa advertência já tenha acontecido de forma oral agora a gente vai para uma mais formal que é a escrita e a gente convoca-se os pais para que nós possamos conversar e juntos chegar a resolução do problema você concorda que antes de ser coordenador tem que ter a experiência dentro da sala de aula? concordo sim e eu não sei se seria um atrevimento meu mas eu até diria digo afirmo que deve porque o trabalho pedagógico da escola a coordenação pedagógica é a alma da escola porque está lidando de forma direta com a aprendizagem do aluno e não só do aluno como também do professor porque é impossível se dizer que a aprendizagem está somente de forma dependente ao aluno o professor aprende a escola aprende a cada dia que passa e quando o coordenador pedagógico não vive a experiência da sala de aula talvez não tenha tanta propriedade de nortear de forma correta o professor nas suas diversas situações de sala de aula não que não existam pessoas ou coordenadores que desenvolvam bem o seu trabalho sem antes ter passado pela sala de aula eu falo da pedagogia viva que a pedagogia propriamente dita se dá se consolida dentro da sala de aula e se por acaso houvesse uma oportunidade de você ser um coordenador você seria? sem sombra de dúvidas hoje eu não pretendo se tratando da realidade da nossa escola eu já estou muito bem assessorado eu não pretendo mas se me chegasse a oportunidade eu seria sem nenhum problema queremos agradecer a todos eu e a minha turma da faculdade então muito obrigada a todos vocês e tenham todos um bom dia de trabalho bom pessoal finalizamos a nossa entrevista por aqui como vocês perceberam a função do coordenador pedagógico dentro da escola é muito importante queremos agradecer a toda a escola a todos os funcionários da escola por ter nos recebido com atenção e com carinho muito obrigada a todos vocês e é isso aí pessoal a nossa entrevista acaba por aqui até a próxima se Deus quiser e aí